Esses são alguns dos diversos trabalhos científicos mostrando o benefício da suplementação dos peptídeos de colágeno na nossa pele. Entre 2,5, 10 gramas, 12 gramas de peptídeo de colágeno por dia, ajuda a melhorar a hidratação da pele, a elasticidade, ajuda no tratamento do melasma, da rosácea, de escaras, melhora o aspecto de linhas de expressão e até de rugas mais profundas. O ideal seria a tomada de uma, duas vezes ao dia, de preferência de estômago mais vazio. Eu sempre sugiro logo ao acordar e antes de dormir. E, obviamente, a sinergia com alguns outros ativos, como silício, piquinogenol, selênio, pode ajudar ainda mais a obter benefícios. E o ideal seria que se consumisse por pelo menos 3 meses. O colágeno é amplamente encontrado em farmácia de manipulação, em farmácia comum e até em lojas de produtos naturais, suplementos e até online. Gostaram do conteúdo? Então me sigam para mais dicas de nutrição e comam algo saudável por mim.